E fala galera, beleza? Galera, beleza? O que tá falando? Eu sou o meu Garcia e dessa vez trazendo o vídeo de Battlefield V Jogando base aérea de Panzer 38 Eu sei que eu trago muito base aérea no canal, mas como eu fiquei Acho que um mês sem trazer vídeo de base aérea Eu resolvi trazer essa partida de base aérea Porque também a partida foi boa, foi uma partida acirrada Cara, foi difícil Vou falar pra vocês que a partida foi bem difícil Porque, como eu tava de alemão Tava eu jogando de tanque contra dois tanques Se eu não me engano, era um Stuggerhound de foguete e um Churchill Mas aí que tá, cara, era um Churchill com reparo Que ficou imortal, cara Ele ficou imortal quase o jogo inteiro Não tinha como matar Eu dava 100, 200 de dano acumulado Poderia até ver que uma parte do vídeo Eu vou evitar combate, eu vou simplesmente Eu vou dar suporte à infantaria e eu vou evitar o combate Vocês podem ter isso como base Quando um tanque tá com reparo Não tem como matar ele de jeito nenhum Se é um tanque pesado ainda por cima Se é um Tiger, se é um Churchill É só não dar combate Cuida de outros flancos e tenta ajudar o time de outra forma Porque, cara, é óbvio que não vai ter como matar ele É impossível Você tá dando 10 de dano Cara, claro que eu tô falando que eu tô existindo de um tanque leve De tanque leve vai ser impossível, né? E a tua minuição vai acabar Sendo que não vale a pena Sendo que dois tiros ele te derruba E... Resaltando que, cara, essa partida foi bem difícil Porque pegaram até Crocodilo, cara Crocodilo, acho que... Eu acho que eu morri pro Crocodilo Porque foi um tiro Um tiro do Crocodilo Derruba o Panzer 38 na hora Não tem drop, não tem nada Três segundos de reload Mano, insta-kill Cara, o bagulho é doido É, enfim, eu vou deixar vocês com a partida Espero que curtam Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Até o próximo vídeo E... Ó, quem sabe o próximo vídeo É vídeo de tutorial, hein? Quem sabe, hein, cara? Vamos ver Mas... Fica o vídeo Até o próximo E... Falou! Eu dei 30 no Churchill Tô dando, eu tô dando no tanque Nossa, eu tomei de... Bazuca O tanque tá tomando também Tô acertando ele Tô tomando muito Ele destruiu o Flair Acho que todo mundo nasceu de Piatti Sim Tá passando pra Fox É, tá passando, tá passando Vai te matar, Cleber Matei um Tô acertando ele Tô acertando ele 20 Nossa, são dois tanques lá Destruiu o Resply 25 no Stug Round 50 85 no Stug Round Mas acho que Stug Round também Porque eu dei 137 de dano Ele não começou nem a pegar fumaça Só levantou e tá atrás dessa muretinha Tá aqui, ele tomou 10 20 30 40 Tranquilo, ele tá pegando fogo Tranquilo, ele tá pegando fogo Ele tá com reparo Olha, eu também dei dano ali Tô vendo daqui Tô vendo daqui Não reparo Que isso? Tô vendo a direita? Possível Dois suportes do meu lado Os caras não reparam, velho E aí O tanque diz não quer nem saber matar a infanteria Só tá tirando em mim Enquanto isso eu to farmando E aí E aí O tanque já tem 4 gunner Randal E aí Adeus E aí Esse pobre A canta farmando aqui na É É É É É É É É É Apoio Eita, vazou! Eu vou morir, eu tenho que ir pra ele. Stag round, stag round deles. 42. Boa, John, valeu. Boa, 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 boa. Marfa, quer pegar meu tanque? Eu vou jogar de... Tancão. Espera aí. Vou pegar... Ah, sim, a gente vai ver. O meu tanque não... não larga o Randon, cara. Ele não para de atirar. Ai, Deus. Ai, subiu, subiu, passei. Porra que não destruiu isso, mano. Quase me matar. Tanque, tanque, aqui na charge. Aqui, aqui. Atrás de mim, atrás de mim. Cadê você? Aqui, na porta, tá charge. Eu tô olhando, tô olhando. Cadê? Tem muito a tenhaco. Não tem eco não, vai pra Fox. Muito a tenhaco. Vamos tacar ele. Churchill. 11. 33. 66. Errei. Mais 20. Mais 10. Matei. Boa. Boa. Muito. Caramba, velho. É muito até se matando, velho. Os caras vêm com o dinamite na mão igual um maníaco. A gente tá guerra onde é o Splat Charlie. A gente tá guerra onde é o Splat Charlie. A gente tá guerra onde é o Splat Charlie. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 5. 2. 2. 4. 7. 7. 7. 9. 9. 9. 10. 9. Não vou morrer Matei o tanque deles Quer usar o tanque? Não, não, o tanque é... Ah, vou pedir Não, não, o tanque não, o tanque não É o último momento fraco Tá bom Apenas o botão Apenas o botão Não, não, não dá Também agora que estava entrando na zona Pude jogar um artigo livre Tô caindo Tô caindo Tô caindo Tão vendo ninguém dos caras Tão jogando, jogando, deixando Sean, destruí-me a entrada, destruí-me a entrada de chacalus Não, 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 não Siga tendo proteção Cadê esses caras de Delta? Não vi ninguém Destrói o Fletch, destrói o Fletch, destrói o Fletch Delta Eu tô na porta da Charlie Tem que entrar agora, tem que entrar agora, tem que entrar agora Eu tô em cima de Charlie Eu vou no reparo da Charlie, se alguém me cobrir Tô aqui, ó Tá, tá Nem que seja de assalto mesmo pra nascer perto Porque eu fico com os caras Tô ligado, tô vendo Nossa, tô meio de lado a base pros caras Morri Acaba, vou morrer, morri, morri Sem chance Caramba, velho Nossa, que falta de sorte Todo é o Spoiler, eu morro, esse Sky Acho que eu ganhei um dos caras aqui, velho Morriu Que cara que não... Não me devolve a minha squadra, coxa Caramba, velho Compring da in-storm-seiga a essa posição Querido Estamos fazendo o objetivo Não, 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 não Não, não Não, não 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 Eu não Mano, o que me tá aí fazendo? Vou morrer de um aqui. Muita T. Tô vendo aqui muita T em volta. Preste a atenção, o que é o inferno? O cara é deitado Nossa! O colegue do dedinho está aqui na minha frente Tem que ficar cheio, tem que ficar cheio Eu não posso cortar cara Não Vai tomar Errou Eita, não tem que ir atrás de mim Do nosso time Quem que é esse danque? Tem chance, é muito caro Tive que perder muito tempo reparando Porque ficavam os caras se matando De dinamite Um time fraquíssimo Obrigado